Esporte e competição fazem parte da vida dos estudantes, né? Agora imagina só promover uma competição estudantil e ainda estimular o uso de energia renovável. Essa ideia é da equipe Arariboia, uma organização estudantil que reúne alunos de diversos cursos da Universidade Federal Fluminense, que fica no Rio de Janeiro. A equipe criou um barco movido a energia solar para competições estudantis. Este projeto visa popularizar a aplicação de sistemas de energias renováveis e veículos elétricos. Por isso, a competição com o barco movido a energia solar. O barco, que é esse aqui, só cabe uma pessoa, os módulos são colocados na parte da frente e ele pode alcançar em média até 13 km por hora. Com essa ação, os estudantes incentivam o uso de energia renovável e sustentável sem agredir o meio ambiente. Está aí uma competição que podia entrar na moda, né? E você, conhece algum projeto com energia solar? Conta para a gente aqui nos comentários qual é.